Esse é um dos jardins do Valtier. Não é da casa, é do box dele no Seagesp, em Bauru. Ele trabalha com flores há mais de 20 anos. O que era para ser só trabalho, hoje também é uma paixão. É um prazer, além da beleza das plantas, elas trazem vida, trazem alegria e é uma satisfação unir isso, trabalho e prazer. O negócio é herança da família. No local, ele já coleciona histórias que o enchem de orgulho. Eu já tive circunstância de fazer o jardim para o casal, ele com um filhinho pequeno e, de repente, sem você perceber, esse filho já voltando aqui, já casado com a família dele e, novamente, eu fazendo o jardim para ele. Então, é uma satisfação muito grande. Mais de 3 mil pessoas passam por mês pelo Mercadão. São flores, mudas e artigos para paisagismo. E o local não serve só para compras. É agradável também para um passeio com a família. Devemos passear aqui em Bauru, né? Aproveitar e conhecer o Seasa, o Mercadão de Flores daqui. Gosto de plantas e uma curiosidade, né? Aqui tem opções para todos os gostos. E bolsos também. Os preços variam de 1 a até quase 2 mil reais. Para essa primavera, a expectativa é de quase dobrar as vendas em relação ao ano passado. Bom, a expectativa é cada vez aumentar mais o mercado de flores, consentir ao povo a vir comprar, né? Nos nossos Seasa aí, coisas lindas aí com essa entrada da primavera. A primavera brasileira começa exatamente às 5 horas e 44 minutos da tarde deste domingo. A estação segue até o mês de dezembro. É nesta época do ano, para quem gosta de flores, que a vida ganha mais cor e beleza. A espirradeira começa a desabrochar. O morango está bem vermelhinho. As orquídeas mostram toda a sua delicadeza. Em geral, todas as flores adoram esta estação. Bom, as flores, elas são bem parecidas com a gente. A gente também gosta de água, elas também precisam de muita água. E a primavera é estação em que volta a chover, em que volta com a água, tanto no solo como na atmosfera mesmo. A gente sai do outono e do inverno, que são bem secos. Tanto a gente mesmo e as flores também sentem um pouco isso. E durante a primavera, com o retorno das chuvas, elas ficam bem felizes e começam a desabrochar. Flores a gente pode ver o ano todo. Mas é nesta época do ano que as cores ficam mais vivas e bonitas. Para mim, eu não sei se é costume, mas é tudo. É alegria, é paz. Não consigo ficar sem uma florzinha em casa. E cada um tem um motivo para levar uma mudinha para casa. Todos concordam. Os espaços ficam realmente mais belos. E o catavento tem dentro que a do lado de fora do teu girassol.